Pessoal aí do canal, nasceu o filhotinho de assamã, tô dando aqui uma papinha aqui pra ele, papinha que eu fiz aqui de frango com ração, tô dando uma papinha pra ele, tá? O G27 de março, né, ó, comendo aqui a papinha, pessoal, se inscreva no canal, compartilha, ó, se é um filhotinho de assamangalo, tá? Vamos lá, ó, aí, aí, ó, já nasceu mais dois filhotinhos ali de outro passarinho, e aí eu vou postar aqui no próximo vídeo aí, tá bom? É, ó, como é, bichão comido, ó, pronto, enche o papinho depressa, ó, só mais uma vez aí, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, ó, lá, mais um pouco, pronto, pra quem não conhece o filhote de assamangalo, vai aí, ó, passando aí bem, Bonito, ó, pronto, valeu, um abraço aí, pessoal.